Bom dia, compadre Zé Cordel. Bom dia, compadre. O senhor fez o cordel que eu lhe pedi? Fiz sim, tá aqui comigo. Mas foi receita de fígado de galinha? Foi sim, e não foi isso que o senhor me pediu? Pois é, compadre. Eu passei mal na live, sabe? No dia 14 desse mês, já é. No sábado. Mas por que, meu compadre? Olha, compadre Zé Cordel, vou dizer uma coisa pra o senhor. Olha, tem umas mulheres inscritas no meu canal. Chamadas Gorete Santos, Ana Lúcia e uma tal de Alele, sabe? Elas são bichiguetas na arte culinária. E me desafiaram a fazer uma comida nordestina. Mas a culpa não foi delas não, compadre. A culpa foi de um inscrito chamado Valmir Francisco. De lá da cidade de Iatim, em Pernambuco. O danado deveria ter ficado calado. E logo as meninas começaram com o festival de comida. Comida que vai, comida que vem. Durante a live. É, é. A Gorete Santos mandava fotos de salgados. A outra, Ana Lúcia, em cima da bucha, mandava fotos de doces. Inclusive mostrou logo um bolo bem bonito. Foi mesmo? Entendi, compadre. É por isso que o senhor passou uma receita de fígado de galinha pra eu escrever em cordel. Não foi? Foi sim, compadre. Foi um desafio. Tudo isso por causa daquele Valmir Francisco. É. E a Lélis também ficava botando lenha na fogueira. Oxe. Não se aveste não, compadre. Que a receita tá pronta. Inclusive eu testei em casa e ficou show de bola, como diz a história. Ficou tão cheirosa que até minha inimiga Luzia, do shortinho amarelinho, ficou gritando. Que cheiro gostoso. Mas com ela não quero nem conversa. Ah, deixa a coitada da Luzia pra lá. O que eu quero saber é se o senhor aprovou a minha receita. Oxe, mas pia mesmo, pia só. E eu sou lá homem de me enganar? Ficou muito arretada e o senhor não vai ficar por baixo, não. Não tem Gorete certa, nem a Lélis, nem a Ana Lúcia, nem esse macho que botou lenha na fogueira. Chamado de Valmir Francisco. É verdade. Agora, todo final de semana, eu vou é fazer. Então, compadre, o senhor, por favor, faça a leitura dessa receita, é? Pra o pessoal que está vendo esse vídeo aprender. Oxe, eu só faço a leitura se o senhor ler comigo também. Então tá certo, tá certo. Comece logo, senhor. Então tá bom. Meus senhores e senhoras, vamos todos pra cozinha. Fazer comida nordestina com um bom fígado de galinha. Agora fique só escutando, que a receita eu vou passando. E anote essa belezinha. Mas o que vou precisar? Vinagre, salsicha e coentro. Limão, louro e cominho. E ainda tem mais condimento. Alho, gengibre e colorau. Pimenta, cebola e sal. Pois a receita eu invento. Não esquecer caldo de frango e um tomate bem maduro. Não fique assim desconfiado, que dá certo e eu asseguro. O cheiro vai ficar no ar. E seus vizinhos vão endoidar. Acredite que eu juro. É um pessoal amostrado, mostrando na live salgadinho. E já vem mais se exibindo, mostrando o seu bolozinho. E eu que não fico por baixo, me desafiar. Agora eu faço o que vier no meu caminho. Numa panela médio-porte, bota o fígado pra ferver. Com um pouquinho de sal e o limão, pode espremer. Deixa o fígado escaldar. Depois o fogo é só desligar. E em seguida é só escorrer. Deixa o fígado lá separado, enquanto ele vai esfriando. Um tomate e uma cebola. Aproveita e vai cortando. Um pimentão e também coentro. E a salsinha eu acrescento. E uma música vai escutando. Com o fígado já separado, em uma panela, bota o pimentão. O tomate, coentro e cebola. Gengibre ralado e manjericão. Água eu vou acrescentando. E para o fogo, vai voltando. Deixando ferver então. Depois que estiver fervendo, vá logo botando o fígado. Bote um pouco de vinagre. Um tablete de caldo diluído. Bote também um pouco de sal. E não esqueça o colorau, para ficar mais colorido. Falta ainda algumas coisas. Louro, cominho e a pimenta. Oito dentes de um bom alho. Que sem alho ninguém aguenta. Agora é só tampar a panela. E fica agora só na espera. E pode comer com polenta. Está aqui minha receita. De uma comida nordestina. É uma comida muito simples. Que aprendi com uma menina. Que ia em casa me ajudar. Quando eu ia trabalhar. Naquela minha rotina. Alelis Gorete, Ana Lúcia. E o senhor Valmir Francisco. Espero que tenham gostado. Mas por debaixo eu não fico. Mostro também minha comida. Alegre e muito feliz da vida. Porque em mim eu acredito. Eu estou bastante feliz. Com as lives maravilhosas. Sempre, sempre aos sábados. Passamos horas gostosas. Com assuntos divertidos. E lá também fazemos amigos. Continuando nossa prosa. Na próxima live também. Eu, Zé Cordel, vou participar. Não quero nada de desafio. Quero mesmo é conversar. Conhecer esse pessoal. Que dizem que é muito legal. Por isso lá eu quero estar. Ah, o senhor vai gostar muito. E eu lhe garanto, meu compadre. O pessoal é muito bom. E não tem nenhuma maldade. Todo mundo se respeita. E o momento se aproveita. E quando termina é só saudade. Mas eu não sei falar direito. Sou um simples ambientalista. Que tem a boa natureza. E não sou individualista. Precisando da população. Para acabar com a agressão. E que o planeta sempre exista. Seja bem-vindo, meu compadre. Na próxima és meu convidado. Conhecerás boas pessoas. E o senhor ficará encantado. Com todo o nosso ambiente. E um bom papo comovente. Está dado o nosso recado. E agora para terminar. Se inscreva neste canal. De Flávio Arte Educador. Que é um canal legal. Deixe também o seu like. Ative também o sininho. Para tudo ficar normal. Pois é, isso aí. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E quero agradecer também. Ao nosso amigo. Compadre Zé Cordel. Ok? Muito obrigado. E fiquem com Deus. Oxi. Eu que devo agradecer. Obrigado também. As pessoas inscritas. No canal do meu compadre. E fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Tchau.